Que tal decorar a sua residência ou comércio e concorrer a prêmios? No Natal dos Sonhos da CDL de Xancherê é assim. Tanto para um quanto para o outro, no momento que você quer participar, quer concorrer, você liga para a CDL no telefone 3433 1471, deixa seu nome, endereço, telefone, todas as informações e a partir desse momento já está concorrendo. Não precisa pagar nada, é muito simples. São seis prêmios divididos entre o comércio e as residências. A CDL está disponibilizando uma premiação de R$ 4.000, R$ 2.000 e R$ 1.000, para o primeiro, segundo e terceiro prêmio respectivamente. Esse valor é pago em dinheiro para a CDL e para as empresas e para as residências nós também disponibilizamos uma premiação no valor de R$ 3.000, R$ 2.000 e R$ 1.000, também primeiro, segundo e terceiro lugar. Esses valores para as famílias e para as residências serão pagos em vale-compras no comércio xancherense. Então são promoções da CDL feitas para o consumidor que voltam sempre para o nosso associado do comércio. As inscrições vão até o dia 8 de dezembro, então entre em contato com a CDL de Xancherê e garanta a sua participação. O mais importante também é sempre falar da criatividade, porque às vezes você faz lá uma decoração na sua casa, até mesmo na casinha do cachorro que você tem na frente de casa, e fica uma coisa legal e chama a atenção. Então é essa a criatividade, não é necessariamente só volume, ah, minha casa é pequena, é simples. Não, a gente acredita que a criatividade das pessoas, através de materiais diferentes, de uma maneira diferente de expressar esse espírito natalino, é muito legal. E não necessariamente só com a parte de Papai Noel, a parte de presépio, uma parte manjedoura, também a gente recomenda bastante para o pessoal. Com a intenção desses concursos, é ir passear no centro, olhar as vitrines, aquela imagem da família, pai, a mãe, os filhos, todo mundo passeando, olhando vitrine. Uma coisa que acontecia muito em Xancherê, que era o pessoal pegar o carro e vamos dar uma passeada nos bairros, justamente para ver as casas enfeitadas. Então isso aviva esse sentimento de comunidade nas pessoas, e isso é muito bom para nós como xancherenses. Natal dos sonhos, uma realização CDL Xancherê.